O que eu imaginei O que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Ficou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Na hora em que você quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Eu não tenho tempo a perder Beijo por beijo Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor 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 Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Caio por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Caio por amor Paixão por paixão Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh oh